Em entrevista coletiva, logo após o resultado da eleição, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ressaltou que os governantes devem respeito à Constituição. Quem também se pronunciou foi o presidente Michel Temer, que destacou a preocupação de Bolsonaro com a harmonia e a unidade do país. Temer também falou sobre o governo de transição. Ele fez declarações que buscam exatamente a unidade do país, buscam a pacificação do país, buscam a harmonia do país. É algo que todos desejam e seguramente eu posso dizer, mais uma vez, testemunhando as palavras do presidente eleito, que ele buscará precisamente isto. A transição já está praticamente formatada, organizada, disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito, especialmente no plano econômico. É preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos, que todos fizeram. Devem eles, presidente e vice-presidente eleitos, fidelidade à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, aos demais poderes e às instituições da República. Deve-se, portanto, respeito à liberdade de expressão, mas também às seguintes liberdades que estão em nosso texto constitucional. A de opinião, não pode haver ódio, liberdade de consciência política, de crença, de culto, de identidade.